Item 29. Processo 48.500.005696.2015-41. Trata-se de requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, com vistas ao pagamento de adicional de periculosidade e de penosidade aos ocupantes do cargo de operador de sistemas das salas de controle e ou demais funcionários que trabalham em regime de turno de escala de revezamento. Relator, diretor José Jurosa Júnior, informo que, para o item, há pedido de sustentação oral. O ONS é pessoa jurídica e direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648.98 e regulamentada pelo Decreto 50.81 de 2014, cujo artigo 1º atribuiu a ANEL, a fiscalização e a regulação. E, após a análise da proposta orçamentária no ciclo 2016, a SFF informou ao ONS da Suma 364 do TST e solicitou enviar informações relativas ao pagamento dos adicionais de periculosidade e penosidade aos empregados do ONS com o intuito de analisar a adequabilidade do pagamento e de tais adicionais. Em 12 de janeiro de 2016, o ONS encaminhou parte das informações solicitadas, com destaque para os históricos sobre as razões que motivaram o pagamento de periculosidade e penosidade, em especial aos operadores de sistema que trabalham em regime de turno de interrupção e de revezamento, na sala de controles do Centro de Operações do ONS. Em 8 de janeiro de 2016, a SFF solicitou o pronunciamento da Procuradoria Federal, junto à ANEL, a respeito da possibilidade de pagamento dos referidos adicionais a empregados do ONS, tendo em vista a proposta orçamentária apresentada por a Associação Civil para o ciclo 2016. Em 20 de janeiro de 2016, a PF expediu o parecer, opinando, pensindo-se pela inexistência de óbvios jurídicos contra a continuação do pagamento adicional de penosidade aos empregados do ONS, que elaboram no Centro de Controle em regime de turnos e interrupção de revisamento, e pela necessidade de realização de perícia técnica pelo Ministério do Trabalho, em todos os centros de operação do ONS, nos termos do artigo 195 da CLT, a fim de aferir a adequabilidade do pagamento adicional de periculosidade, diante a omissão da portaria do MTE a esses estabelecimentos. Em 30 de 11 de 2016, nos termos da nota técnico 2016, a SFF analisou a matéria e recomendou o encaminhamento em sintonia com o parecer da Procuradoria Federal. Em 16 de janeiro de 2017, o processo de minha relatoria é o relatório. Convido o Sr. Wilson Marques de Almeida, representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos, além do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, eu também falo em nome do Sindicato dos Energetes do Estado de São Paulo e da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo. Temos acompanhado, na maneira do possível, as audiências públicas que a ANEEL tem feito, principalmente em São Paulo. E o nosso questionamento com a ANEEL é que a ANEEL considera vários atores do sistema elétrico para tomar suas decisões e não considera os trabalhadores como atores participantes, como se os trabalhadores fizessem parte desse processo de gerar, transmitir e distribuir eletricidade. Então, essa é a nossa crítica. E, novamente, a gente fala do objetivo, qual que é a missão da ANEEL, quando ela conclui dizendo que ela faz tudo em defesa da sociedade. E a gente tem insistido, que sociedade que é essa, que uma das partes do processo não é considerado nessa sociedade. E a sociedade anônima, ou seja, as empresas, inclusive as empresas mais robustas, as maiores empresas, mais ainda, é fruto da missão da ANEEL, visto que nós vimos aqui, foi dada a oportunidade da Pialatininga de expurgar da compensação aos consumidores a falta de energia por agente externo, mas a cooperativa que compra energia da Pialatininga da Pialatininga não foi dada o direito. Ou seja, quanto maior o tamanho da empresa, e a Pialatininga acabou de ser adquirida pelo grupo chinês State Grid, no próximo dia, quinta-feira, dia 16, é quando eles assumem o controle de todas as empresas do grupo CPFL Energia. E a surpresa, nesse ponto que nos traz aqui para participar dessa reunião pública, é que nós, acabou sendo surpreendido na quinta-feira, que é quando é publicado as pautas de reunião da ANEEL, com um processo de 2015, discutindo uma remuneração da ANEEL para 2016, sendo feita em 2017. Ou seja, se essa decisão da ANEEL for mantida, os trabalhadores que hoje trabalham na ONS vão ter que devolver a periculosidade que recebeu durante o ano de 2016 todo? Não estamos discutindo a questão de 2017, estamos discutindo 2016. Então, ou seja, usando o termo que a ANEEL usa em todos os processos, eu não sou advogado, não tenho conhecimento nenhum jurídico, não é tempestivo a ANEEL fazer esse debate. E outra questão que eu queria, não quero, e vou fazer o registro aqui, se a ANEEL não está fazendo, não está se tornando incoerente, ligado à minha intervenção inicial de os trabalhadores não fazerem parte, e todas as vezes que nós temos cobrado da empresa, ela tem respondido que não é papel da ANEEL intervir na relação trabalhista, que a ANEEL, ela está, segundo os documentos da própria ANEEL, ela não está mantendo a coerência de que é o que é feito o discurso e o que não é feito o discurso. Para demonstrar, eu vou protocolar no protocolo geral, e gostaria que fizesse parte desse processo e discussão, que é o 48500-005696, nós enviamos ao doutor Romeu Rufino, em 13 de maio de 2014, nós vivíamos um processo em São Paulo de transição da então das empresas do Grupo Rede para o Grupo Energiza, e nós pedimos, né, que a ANEEL, que tinha passado pelo processo de intervenção, que dessas condições, para que os trabalhadores acompanhassem essa transição, tanto não acompanhamos do Grupo Rede para a intervenção, mas queríamos dar intervenção para o Energiza. Essa correspondência nós mandamos no dia 13 de maio ao doutor Romeu Rufino, e no dia 3 de maio, isso, no próprio dia 13 de maio, o doutor Romeu Rufino respondeu a carta ao sindicato, está aqui, está anexo na carta que eu vou protocolar, que não é o papel da ANEEL discutir a relação de trabalho. Então, isso posto, feito esse registro, eu vou protocolar no protocolo geral a nossa solicitação agora, e faço ela aqui de público, de que a ANEEL retire esse ponto de pauta. Retire esse ponto de pauta sobre o ponto de vista da ANEEL, segundo a própria ANEEL, está tomando uma decisão que não é competência da ANEEL. Então, a questão de relação de trabalho tem que se dar em qualquer nível, segundo a própria ANEEL, entre o sindicato representativo dos trabalhadores e a empresa, e quando necessário, com a intermediação do Ministério Público do Trabalho, para dirimir qualquer que sejam as questões que sejam divulgadas. Então, a nossa posição de vir aqui é que esse ponto 29 seja retirado de pauta, primeiro, porque é intempestível, ele está discutindo uma questão passada, e segundo, que não é papel da ANEEL interferir na relação entre as empresas e seus trabalhadores em nenhum ponto. Era esse o meu registro. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente caso por meio do parecer 479 de 2016, tendo feitas algumas considerações jurídicas acerca do pagamento de adicionais de periculosidade e de penosidade aos empregados do ONS. Primeiramente, com relação ao adicional de penosidade, que é pago para uma atividade considerada árdua, em que se exija atenção constante e vigilância acima do comum, a Procuradoria considerou não existir óbvio ao seu pagamento aos empregados do operador que trabalhem em regime de turnos ininterruptos de revezamento, uma vez que a própria Justiça do Trabalho considera devido ao adicional se constar em acordo ou convenção coletiva de trabalho, que é o caso do ONS. Já com relação ao adicional de periculosidade, o operador tenta justificar seu pagamento alegando que seus empregados são oriundos de empresas do setor elétrico e que recebiam na origem o benefício, sendo o pagamento desse acréscimo essencial à captação de profissionais no mercado. Porém, a Procuradoria fez um histórico da legislação que disciplina esse adicional, notadamente a Lei nº 12.740, de 2012, que deu nova redação à SLT e que passou a exigir a efetiva exposição permanente ou intermitente do empregado ao risco, não bastando a comprovação de que exerce atividade no setor de energia elétrica. E, nesse aspecto, a ANEL não possui competência para analisar se as salas de controle do operador ou as atividades desempenhadas por seus empregados são perigosas ou não, sendo tal competência do Ministério do Trabalho, conforme prevê o artigo 195 da SLT, com redação dada pela Lei nº 12.740. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 479, opinando pela continuidade do pagamento do adicional de penosidade e condicionando o pagamento do adicional de periculosidade à realização de perícia técnica pelo Ministério do Trabalho. Com relação à preocupação do representante dos empregados, aqui eu acho que, talvez não ficou claro no parecer, mas vigora que é o princípio da irrepetibilidade da devolução de verbas de natureza alimentar, que é o caso do salário. Então, a decisão a ser proferida pela diretoria só terá efeitos futuros. Bom, entendo que a Procuradoria, então, esgotou a questão no âmbito dessa agência, a razão pela qual recorro às conclusões constando do parecer. Eu não vou ler esse item aqui, porque é exatamente o que o nosso Procurador acabou de explanar. E no que diz respeito, então, ao adicional do pagamento do adicional de periculosidade, conforme destacado no parecer, a portaria do Ministério do Trabalho prevê que as áreas de risco podem ser citadas nas áreas de controle do centro de operações que operam em instalação e equipamento integrando o setor elétrico de potência. Todavia, não há qualquer referência à sala de controle do INS. Tão poucas atividades desempenhadas por seus empregados relacionadas à supervisão e à coordenação do centro de operações de sistemas elétricos e à operação do sistema interligado nacional e das interligações internacionais. E, nesse sentido, seria necessário e indispensável a realização de perícia técnica pelo Ministério do Trabalho em todos os centros de operações do INS que estão localizados em Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis, a fim de aferir se os beneficiários estão efetivamente expostos de forma permanente ou intermitente a risco acentuado decorrendo da energia elétrica ou se a exposição é meramente eventual ou fortuita, uma vez que, nesse caso, não será cabível o pagamento de adicional periculosidade, tampouco de forma contínua e mensal com a maior parte dos beneficiados ter recebido. E, no ponto, destaco a menção da Procuradoria Federal no que o recebimento mensal dos benefícios pelos empregados do INS aparenta contrariar a legislação de regência, uma vez que o pagamento deverá ser feito apenas nos meses em que o trabalhador ficar efetivamente exposto a riscos acentuados decorrendo de energia elétrica, não devendo o pagamento ser feito de forma contínua. A questão é essa que deverá resultar escraecida após a realização da devida perícia técnica. E, no que se refere ao pagamento de adicional de periculosidade, conforme destacado à Procuradora Federal, não há óbvio jurídico ao pagamento desse adicional, uma vez que decorre de acordos coletivos de trabalho firmado entre o INS e as entidades sindicais responsáveis pela defesa dos direitos e interesses coletivos individuais da categoria, sendo exclusivamente destinado aos profissionais que laboram no centro de controle em regime de turno e interrompo de revezamento. Assim, acompanha o entendimento firmado pela Procuradora Federal, bem como pela SFF, que é recomendável proceder à suspensão do pagamento do adicional de periculosidade aos ocupantes do cargo de operadores, sistemas das salas de controle e os demais funcionários que trabalham em regime de turno, de escala e revezamento, uma vez que a sua manutenção exigiria a perícia técnica pelo Ministério do Trabalho em todos os centros de operação do INS, nos termos do artigo 195 da CLT, a fim de aferir se os beneficiários estão efetivamente expostos de forma permanente ou intermitente a riscos acentuados decorrendo da energia elétrica ou se a exposição é meramente eventual ou fortuita, hipótese em que o beneficiário não seria devido, uma vez que o pagamento do adicional de periculosidade exige a efetiva exposição permanente ou intermitente do empregado ao risco acentuado da energia elétrica, conforme a redação do capítulo do artigo 193 da CLT dada pela lei 12.740 que revogou a lei 7.369 de 85, não bastando apenas a mera comprovação de que exerce atividade no setor de energia elétrica e a interpretação até então predominante. Eu acho que é importante dizer o porquê que a ANEL está analisando esse ponto, porque nós somos responsáveis pela aprovação do orçamento do INES diferentemente de as outras distribuidoras que nós não entramos nessa léa, mas no caso do INES nós temos que olhar todos os itens que compõem os custos para o INES e são exigências tanto da CGU como do TCU. Então, por esse motivo nós entramos em todos os pontos e não estamos dizendo que no futuro não será pago, nós estamos dizendo o seguinte, para que volte a ser pago a partir de então é que tenha uma perícia até do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí sim, nós que temos uma lei que diz que deverá ser feita por eles, então nós vamos acatá-la. Então, diante do exposto e com base do documento que consta o processo, voto pela continuidade do pagamento do adicional de penosidade aos empregados do INES que elabora nos centros de controle em regime de turno e interrompido e revisamento e da suspensão do pagamento de adicional de periculosidade aos ocupantes do cargo de operador de sistema da sala de controle e demais funcionários que trabalham em regime de turno em escala e revisamento e também por determinar a SFF que dê ciência a essa decisão do INES com vista a adoção de providências para o cumprimento do disposto do item 2. É o voto e como bem disse o nosso procurador é a partir da publicação desse despacho em discussão eu acho que cabe aqui um esclarecimento ao seu Wilson porque eu acho que o Jurosa já fez a menção primeiro assim eu acho que talvez a percepção do senhor não esteja correta é claro que a ANEL leva em consideração todas as partes envolvidas e afetadas no processo naquela caso que o senhor mencionou do grupo rede eu acho que o Jurosa já explicou são situações distintas de fato a relação entre empregador e empregada é uma questão da gestão da empresa a ANEL não tem competência para adentrar nessa relação e estabelecer algum procedimento alguma regra alguma ingerência nesse processo ela tem uma regulação por incentivo e o agente tem lá certos custos de referência tido como eficiente isso é reconhecido na tarifa como ele vai gerir como ele vai administrar essa questão todos os custos incluindo o pessoal é uma questão realmente do agente como o diretor Jurosa já explicou o ANES tem uma situação diferenciada o ANES ele é uma instituição que grande parte do seu custeio é feito por intermédio de um recurso público um recurso que a ANEL tem a responsabilidade de aprovar o orçamento e o usuário do serviço de energia elétrica de um modo geral vai pagar via tarifa esse valor para o ANES portanto aqui diferentemente de um agente outro o ANES tem uma característica única do setor elétrico que a ANEL aprova o seu orçamento e fiscaliza de fato esses gastos inclusive de pessoal portanto o que nós estamos falando aqui é que na medida que essa responsabilidade da ANEL e ela identificou uma situação de um pagamento que não está atendendo o próprio requisito legal está dizendo ele está suspenso e deverá só retornar quando esse requisito legal for atendido exatamente por essa condição de ser um recurso público cuja responsabilidade tanto de aprovar o orçamento como a prestação de conta é da ANEL então eu diria assim feito esse esclarecimento eu acho que está coerente as duas coisas o que nós dissemos é que um agente do setor de um comum que não tem esse orçamento custeado com recurso público que não é aprovado pela ANEL tem uma lógica do processo tarifário diferenciado ele tem uma ampla liberdade da gestão dos seus negócios como a própria lei diz o ANES pelas razões que já comentei ter uma situação diferenciada e também já restou claro então que essa decisão produz os seus efeitos a partir dessa decisão e não tem esse efeito retroativo então acho que feito o esclarecimento ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela continuidade do pagamento do adicional de penosidade aos empregados do ANES que elaboram nos centros de controle em regime de turnos interruptos de revezamento também pela suspensão do pagamento do adicional de periculosidade aos ocupantes do cargo de operador do sistema da sala de controle e ou demais funcionários que trabalham em regime de turnos de escala de revezamento e por determinar a SFF que dê ciência desta decisão ONS com vista a adoção das providências para o cumprimento do disposto no item 2 que é a suspensão a partir da decisão Próximo Próximo Próximo